Em 1862, o padre Teófilo Verbiste fundou em Schuette, na periferia de Bruxelas, na Bélgica, a Congregação do Imaculado Coração de Maria, com o objetivo de converter os infiéis. Três anos mais tarde, em 1865, com mais quatro companheiros, parte para uma missão religiosa na China, vindo a falecer pouco depois, em 1868. Mesmo assim, a sua obra continuou e cresceu pelo mundo. A CICM conta hoje com cerca de 1.100 membros de 13 nacionalidades, atuando em 99 dioceses de 24 países. Em 1963, a Congregação chega ao Brasil, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A partir de então, começa a se instalar em várias dioceses do Brasil. Eu conhecia o trabalho maravilhoso da Congregação do Imaculado Coração de Maria, em Nova Iguaçu, no Rio. E por isso mesmo, estando em Roma, eu procurei o generalado da congregação e tive lá um dos padres que já trabalharam em Nova Iguaçu e que defendeu muito o que eu queria, ou seja, a instalação de uma comunidade da congregação na diocese. A Congregação do Imaculado Coração de Maria está completando 40 anos de Brasil, 30 anos de diocese de Itabilia, Coronel Fabriciano. A primeira casa dos missionários da Congregação do Imaculado Coração de Maria na diocese foi na paróquia de Santo Antônio de Melo Viana, distrito de Coronel Fabriciano. Depois de Melo Viana foram para Carneirinho, sem João Monlevade, e daí para Itabilia. Hoje, a congregação está presente em Itabilia, na cidade de Bom Jesus do Amparo e em Patinha. E aqui no Brasil também queremos marcar essa presença que estamos aqui para conviver com as pessoas, mas também para comungar com a sua luta, com as suas aspirações, com as suas dificuldades, sem perder essa nossa identidade que somos missionários enviados para compartilhar a nossa fé. Então nós podemos dizer que eles, assumindo pastorais, assumindo paróquias na nossa diocese e procurando entrosar dentro destas mesmas perspectivas, a ação, a atuação da igreja, podemos dizer que realmente os padres CICM estão contribuindo ativamente para a evangelização da nossa diocese. A partir daí também, essa comunidade foi crescendo e nós vimos a necessidade de estar construindo uma igreja. E o padre Alex foi o carro-chefe de puxar essa construção da igreja-templo. Através dessa igreja-povo organizado, nós tivemos condições de construir essa igreja-templo. Com relação à construção aqui na Paróquia Nossa Senhora da Penha, com a participação do Juliano e Rafael, foi muito importante a contribuição da congregação para a reforma do telhado, do piso. Vários melhoramentos foram desenvolvidos aqui na igreja nos anos 90. E principalmente com o padre Juliano, ele gostava muito de acompanhar as reformas, né? E ele foi uma pessoa importante e fiscalizadora das nossas obras. Sobretudo ele trazendo recursos dos irmãos da congregação lá da Bélgica. O mais importante também que eu acho, né? E nós temos que agradecer à Irmandade, é a construção dessa igreja. O que mais ela tem nos ajudado e ajudou, a maior parte dos investimentos dessa igreja foi a Irmandade Imaculada do Coração de Maria que nos ajudou. Então nós temos que agradecer pela essa grandiosa obra, que ela vem nos continuando a ajudar, né? Então nós temos que agradecer a Deus primeiro e à Irmandade Imaculada do Coração de Maria. Se não fosse a Irmandade, nós com certeza não teríamos essa obra pronta hoje. Eu gostaria de fazer agradecimento ao padre Rafael e ao Juliano, porque através deles, com esse trabalho, nós conseguimos movimentar toda a comunidade nesse trabalho de reconstrução da igreja, né? Porque eles para nós foi um esteio, né? Um esteio daqueles bem firmes, né? Que nos ensinou a trabalhar. E nos ensinou também a trabalhar com o povo. Nós fizemos todo esse trabalho aqui de reconstrução da igreja com toda a participação da comunidade. Além de trabalhar para a edificação de todos esses prédios e templos, A CICM é responsável por uma série de programas religiosos, como no caso das pastorais, e pela promoção de programas sociais voltados para o bem-estar da sua comunidade. A Escola de Pé, criada por zelo, bondade e iniciativa dos padres Juliano e Rafael, pertencentes à Congregação Imaculado Coração de Maria, funcionou durante nove anos e uns meses num prédio cedido pelas irmãs de Nossa Senhora das Dores, na Rua Santana. Todos os que dela participaram podem dizer que a sua vida se divide em duas etapas, antes e depois da Escola de Pé. Participando da Escola de Pé, entendemos melhor a nossa importância e dignidade de filhos, de criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. O objetivo da FCD é estar integrando, incluindo a pessoa dentro da sociedade, né? É lutando pela inclusão do deficiente dentro da sociedade. Está tirando o deficiente de dentro de casa, está levando o deficiente a reconhecer o seu potencial. O papel da CICM, através do irmão Roberto, foi esse, de trazer para nós, portadores de deficiência, uma ferramenta de trabalho para que a gente pudesse dizer para a nossa comunidade que nós também temos rosa e nós também temos o mesmo direito que os demais. Então foi uma feliz iniciativa que o irmão Roberto nos presenteou quando nos trouxe a fraternidade cristã dos doentes e deficientes. Com a chegada do Padre Júlio na nossa comunidade, o trabalho cresceu muito, o movimento de consciência negra teve um salto muito grande porque nós iniciamos um trabalho com o pré-vestibular alvorada para poder atender a negros e carentes e é um trabalho de sucesso. E nós, já com cinco anos de existência, nós já conseguimos colocar mais de 50 alunos nas faculdades. Esse encontro é um trabalho muito importante para as famílias. Às vezes, corrige muitos defeitos que a gente tem que não sabia, né? Às vezes, muitas vezes, a gente acha que a família não tem defeito nenhum. Quando a gente começa a trabalhar na pastoral, a gente começa a enxergar os defeitos todos que a gente tem. Então, é um apoio muito grande que a pastoral dá para as famílias. É um trabalho muito voltado para o jovem, que abrange o estado espiritual, o estado emocional e que desperta a vocação de todo jovem à vida cristã, à vida social. Os trabalhos que a gente realiza são muito voltados para a vocação dos jovens. Bom, eu acredito que, desde a presença dos padres Rafael Juliano, na paróquia onde eu nasci, na paróquia da Penha, na presença sempre marcante deles, veio para mim calhar grandes valores que me fez principalmente conhecer a congregação. E, desde então, busquei aprofundar esse meu conhecimento acerca da congregação, me identifiquei e me propus em seguir, numa vida missionária, o carisma iniciado por nosso fundador, Teófilo Verbiste. É que Deus ilumina esses integrantes da congregação Coração de Maria que estão com a gente aqui em Itabiri, no Brasil, pelo mundo mesmo, que é uma missão que eles têm, que a gente tem que estar sempre pedindo a Deus para iluminar, que a gente sabe que não é fácil, que eles também, como o Tiago, vai deixar a família aqui, eles deixaram as famílias deles, em outro país, em outro país, em outra cultura, tudo diferente, tudo novo. Aí a gente pede que Deus abençoe e que eles continuem fazendo missão pelo mundo, que só fizeram coisas boas para a gente aqui em Itabiri. Outras atividades testemunham o empenho da CICM como o Cursílio, o Grupo de Apóstolos e de Reflexão, Pastoral da Criança, o CENFOR, Centro de Formação Religiosa, os Programas de Inclusão da Religiosidade no Colégio Nossa Senhora das Dores e o Coral da Igreja Santo Antônio sob a regência do Padre Daniel Orpilha. Música 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 Aleluia Queremos também fazer voto de continuar firme junto com o povo brasileiro A construir este reino de Deus em que todos nós acreditamos e queremos que aconteça aqui Por onde passam os missionários da CICM, um grande laço de fé e de trabalho é semeado nas comunidades Deixando saudades dos que já partiram Neste momento em que a gente está com o coração transbordando Porque é muito bom rever os colegas da Escola de Fé Nós estamos sentindo a falta de Dona Bebé Que no momento está adoentada, não pôde estar junto a gente E sentindo também uma grande saudade de duas pessoas que marcaram muito a presença na Escola de Fé A Imaculada e a Dona Dora E que com certeza que agora, nesse momento, elas já estão dando um abraço bem brasileiro no Padre Rafael Que foi o nosso grande mestre, o nosso grande companheiro da Escola de Fé E também existem outras pessoas que passaram O Senhor José da Vila Piedade O Senhor Salvador da Gabiroba E são outras A Ritinha que trabalhava muito no Senfor Limpando o Senfor, preparando o Senfor para nós E outros que já foram para a casa do Pai Então, nossa saudade e nossa eterna amizade para esses que já se foram Para o futuro Fica a esperança de podermos continuar sempre com a generosidade E com o incansável trabalho dos missionários da Congregação do Imaculado Coração de Maria Eles valorizaram a nossa Itabira como ninguém Não foi só a pastoral da família, não Eles deixam saudades no nosso coração Nós precisamos é que eles continuem conosco, mesmo de longe É muito importante quando você falou, nós deixamos a mensagem A mensagem é de agradecimento a Deus Por eles existirem, por essa congregação existir A nossa gratidão, o nosso abraço O Brasil agradece, o Minas, Itabira agradece Nós agradecemos A nossa gratidão, o nosso abraço 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 A nossa gratidão, o nosso abraço